Fala galera do Big Ape! E aí, como é que tá essa força aí? Como é que tá? Como é que estamos aí? Aqui tá tudo legal. E vocês aí, tá tudo legal? Tudo legal, né? Que bom. Vamos agora pro nosso outro drink aí dessa semana. Esse é um clique ridículo. Eu não quero ensinar nada difícil pra vocês, até pra conseguir resolver a vida. Eu não tô aqui querendo dificultar a vida de ninguém. Só quero ensinar coisa boa pra vocês beberem bem e saberem que estão bebendo com uma boa qualidade. Esse é um drink classic também, chamado Americano. Porra, drink de 1861, feito na Itália, em Milão. Não tem nada a ver com a América. Acho que era alguma gozação, mas ele chama Americano, feito em Milão, 1861. Você tá vendo só, nem no Jamama e já xarofa, tá muito time ago, meu querido. Não é você que tá achando que tá aprendendo as coisas. Esse é um drink tão italiano que ele vem com duas bebidas clássicas. Um bitter italiano, um campari e um vermute. E ele é super simples, gente. Vamos lá. Eu vou começar, hein. 30ml de campari. Olha o medidor com a medida lá, ó. Felizão, ó. Não erro nunca. Cliente não me engana. A medida tá aqui, tá vendo? Mais 30ml de vermute. Vermute doce, não é qualquer vermute. O roço mesmo, gente. Esse é o vermute clássico, não é? Onde a gente vai ter as outras formas de vermute. Esse é um drink montado. Ele tá sendo montado no copo. Por isso que ele é chamado de montado. É simples. Ele simplesmente já tá quase pronto. Agora gelo. Vamos lá, mexer de gelo o copo. Eu quis fazer no copo long drink, porque eu acho que ele combina mais no copo long drink. Tem gente que fazia ele no old fashion, mas eu acho que no old fashion ele fica muito curtinho. E aí eu acho que não vai fazer sentido fazer um drink desse tipo, pequenininho, entendeu? Você vai entender por que no final? Gelo ó, bastante gelo, a intenção aqui ó, não é muito alto, a intenção é justamente você ficar curtindo a bebida. Ó, um copo cheio de gelo. Água com gás, gente. É uma água boa, São Lourenço também, que é uma água legal. Isso faz diferença. E aí ele vai ficar, ó, totalmente dividido. Agora, ó, lá embaixo. Água com gás em cima. E pra completar esse drink é importante, não pode faltar de novo a minha laranjinha, ó. Eu vou querendo um pouquinho de laranja nele. Esse pedaço aqui tá um pouquinho grande. Bota a metade dele. E aí, ó, pode ser na grosseria ali, ó. Já botar dois? Bota dois. Deixa cair água. Tá caindo água na nossa mesa. Não tem problema. E aí, pra completar, um canudinho preto e branco do fogão. Ó, que coisa linda. Tá aí, um americano, gente. Esse é fácil, hein? Siga a gente no canal. E, porra, venha ao Big Ape, assim que der, gente. Estamos esperando vocês. Cheers!